Aqui é o gesto peço das plantas Agora nós vamos plantar a ficha Como que você pode fazer nos copinhos Os copinhos Eu furei aqui no fundo Eu já jogo direto nesses copinhos Porque facilita Muito bem o nosso trabalho Aqui tem substrato Misturado com a área de construção Eu uso muita área de construção Você pode colocar a semente Mais ou menos Nesse toque aqui Você pode observar Que está tudo igual E aqui você coloca a semente A semente não precisa você Tirar Essa casca aqui Ela já brota aqui dentro mesmo Entendeu? Então você só coloca ela deitada Aqui assim Essa aqui é a fecha Coloca ela aqui E depois você pega Coloca a área por cima É a terra por cima dela Entendeu? Colocando a terra por cima dela Ela vai germinar Entendeu? Aí você coloca ela Especifica ela Mais ou menos Para você ter pelo menos Uma ideia de onde que está As sementes Ok? Pode colocar aqui Que ela vai brotar Com maior facilidade Certo? Então aqui eu plantei Aqui eu plantei Aqui tem Tem três Né? Seis Aqui são as terras que eu uso Tá vendo? Tá vendo? Aqui são tudo O material que eu uso Para fazer O enchimento Da planta Tá vendo? Então você colocou aqui Colocou as sementes Cobriu Entendeu? Coloco mais ou menos Mais ou menos Aqui já está bom demais Tá vendo? Aí é só colocar a semente E cobrir ela novamente Tá vendo? E ela está bem cuidada Tá bom? Aqui tem mais quatro sementes Né? Coloco aqui Tá vendo? Põe as sementes E Coloco aqui Como eu sei Mais ou menos É o sal que mexo aqui Então eu sei Mais ou menos Onde está as coisas Mais ou menos Né? Porque até hora Que nós também Dão um branco Na cabeça Da gente Que é tanta coisa Né? Põe essa terra Que está aqui Debaixo Aí depois Isso é só molhar Entendeu? Tem mais essas duas aqui Coloca ali Aqui Jogou As sementes Desse jeitinho Que está aqui Depois cobrir Dá o que? Uns três Quatro centímetros Entendeu? E que ela vai brotar Nesse copinho aqui Deixa sempre Uma bordazinha Assim Que é para acumular Um pouco de água Tá? Vou colocar aqui Essa aqui Que é a última Vou colocar aqui Aí está vendo? Jogou as sementes E Ok? Então está aí Espero que você tenha gostado Do nosso vídeo São os vídeos simples Mas Não tem como você não aprender Tá bom? Um forte abraço Para você Fica com Deus Dá um like E se inscreve No nosso canal Forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo